Olha a casa do meu vizinho! Pera, aqui eu tenho uma montanha russa? Então eu vou ir pra casa dele? Você é meu! Ah, meu Deus! O que que tem de errado? Eu vou pular pela janela. Será que eu faço? Eu vou! Tá de sacanagem! Eu sou um esquilo, não um urso, cara! Olha, eu só quero ir pra montanha russa. Meu Deus, ele colocou em todo lugar. Meu Deus do céu, cara! Esse cara tem um tubarão pra um animal! Ai, meu Deus! O que que tá acontecendo agora? Eu... Eu queria que esse jogo não existisse! Eu odeio esse jogo! Tá de brincadeira! Eu vou chamar a polícia. Pô, você entra na minha casa sem ter a permissão! Você não tem respeito, cara! Meu Deus, ele tá sacudindo! Alguém dá remédio pra esse cara! Olha pra ele! O que que é isso? Você realmente acha que eu vou passar por essas bobeiras? E o que que você tá usando debaixo dessas luvas, hein? É isso aí! Falou! Tchau! Obrigado.